Deputado Zegmanense comentando o Distritão. Primeiro que o Distritão não passa no plenário. Ontem na comissão eles ganharam por dois votos. Para passar no plenário é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Tem que ter pelo menos 308 votos. Nós lançamos ontem a frente ampla contra o Distritão. Nós estamos trabalhando muito. É uma frente suprapartidária e portanto vai agregar muitos parlamentares. Hoje o clima no plenário já mudou. Eu passei lá hoje de manhã. Ninguém quer mais esse Distritão. Por que ninguém quer mais o Distritão? Primeiro porque ele impede a renovação. Nós não podemos ir para uma eleição impedindo a renovação política. Isso é um fato muito relevante. Segundo, acaba com os partidos. Ninguém precisa mais de partido. Não tem mais ideia. Cada um é um partido. Terceiro, é uma coisa atrasada de partidos como a Jordânia. Nós não podemos importar para cá esse tipo de sistema eleitoral. A saída então. A saída é manter, impor a cláusula de barreira que nós já estamos fazendo, proibir as coligações e também estabelecer reformas no modelo atual. Abrir um processo de escolha de candidatos, dar oportunidade dos novatos terem os mesmos direitos do que nós e aí é manter o proporcional com reformas e evidentemente com a cláusula de barreira que é a coisa mais importante. Eu acho que eu sou a favor, porque o financiamento público é melhor o financiamento público que o financiamento empresarial. Nós temos que acabar com o financiamento privado. Evidentemente com percentual menor, com regras e controlado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Obrigado. Obrigado.